Essa moda vai dar o que falar Escuta só, essa é perigosa, hein? Sempre se achando pegador no meio da galera Todos varam só pra ele e quando ele chega já era Não tem pra ninguém, desiste Quem pegou, pegou! Quem não pegou, assisti Semana passada assisti de camarote Uma loira passando e ele já foi dando bote Em menos de cinco minutos, tava amando Dando os amassos fortes, abalados e feronhando Até senti inveja, mas desconfiei na altura Essa loira tem um ombro mais largo que a própria cintura Ele apaixonado não parava de beijar ela Tinha o pé de pé grande e o rosto de uma cinderela Aconteceu com amigo meu Não era Julieta, era Romeu E no meio da balada Ele sentiu o cabo da enxada Aconteceu com amigo meu Não era Julieta, era Romeu E no meio da balada Ele sentiu o cabo da enxada Sempre se achando pegador no meio da galera Todos barão só pra ele E quando ele chega já era Não tem pra ninguém, desiste Quem pegou, pegou! Quem não pegou, assisti Semana passada assisti de camarote Uma loira passando e ele já foi dando o bote Em menos de cinco minutos, tava amando Dando os amassos fortes, abalados e feronhando É complicado, é complicado, Gabriel Até senti inveja, mas desconfiei da altura Essa loira tem o ombro mais largo que a própria cintura Ele apaixonado não parava de beijar ela Tinha um pé de pé grande E o rosto de uma cinderela Aconteceu com amigo meu Não era Julieta, era Romeu E no meio da balada Ele sentiu o cabo da enxada Aconteceu com amigo meu Não era Julieta, era Romeu E no meio da balada Ele sentiu o cabo da enxada Aconteceu com amigo meu Não era Julieta, era Romeu E no meio da balada Ele sentiu o cabo da enxada Aconteceu com amigo meu Não era Julieta, era Romeu E no meio da balada Ele sentiu o cabo da enxada E o trem pegou E o trem pegou E o trem pegou Obrigado, gente!